Os moradores de Formiga estão sofrendo novamente com a falta d'água. A gente tem acompanhado já há alguns anos essa situação e agora começou um racionamento lá em Formiga. Por quê? A situação está crítica e se não chover, pode ficar ainda pior. A retroescavadeira trabalha diariamente na retirada de areia do rio Formiga, que abastece todo o município. Isso vai desastorear o leito e abrir vazão para a água. A imagem da barragem quase seca tem se tornado comum desde 2013, quando a cidade passou por uma das maiores crises hídricas de todos os tempos. Em virtude da longa estiagem que nós estamos tendo aqui na nossa região e também do consumo nosso, que não é pequeno. Aliado a isso, nós temos ainda, acima do nosso ponto de captação, uma grande atividade agrícola que também consome uma quantidade muito grande de água e tudo isso somado acaba trazendo esse sacrifício que está sobendo aí. Por causa do longo período de estiagem, o nível do rio Formiga baixou 30% em uma semana. Para abastecer o município, é preciso captar pelo menos 180 litros de água por segundo. Hoje o sistema está operando com 143. Por isso, a cidade está passando por um racionamento progressivo. É de extrema importância que a população, com atitudes do dia a dia mesmo, atitudes simples, se conscientize e tome atitudes como calçada, varrer, atrasar uma lavagem de carro, por exemplo, deixar isso mais para frente, porque hoje a gente está passando por um período de estiagem muito longo. Formiga tem quase 70 mil habitantes e 74 poços artesianos foram construídos ao longo dos anos como forma paliativa para ajudar no abastecimento da cidade. A construção de uma nova barragem seria o ideal, mas o custo estimado para isto é de cerca de 20 milhões de reais. Realmente uma barragem para que nós tivéssemos a contenção da água superficial, que é essa água de rios, que vem captada através da chuva no período apropriado. Como isso não existe, a população e todos nós ficamos sujeitos a esses altos e baixos que acontecem, se ficam dois ou três meses sem chover, nós temos realmente esses períodos críticos. Enquanto não chove, o racionamento continua, o jeito é se virar. Seu Edson está sem água e com roupas acumuladas para lavar. Não tem água de jeito nenhum. É um dia, falta o dia também, está de jeito. Então é só promessa, promessa. Aqui foi engraçado, nós só vimos de promessas, certo? E o banho? Gato, banho de gato, tem que ser rápido. E que isso firme, você faz. Banho de gato e amanhã é sábado, dia tomar banho. É brincadeira e tudo, mas é uma situação que a população está convivendo com ela e precisa ser resolvida. Acima de tudo precisa ser resolvida.